Fala, povão! Normalmente eu não iria soltar esse vídeo aqui tão cedo, né? Eu ia segurar mais uns dias, soltar os Castlevânia, os Tenis Off, mas como deu aquele bug aquele dia, né? Então, acabei fazendo uma fase no vídeo, mas vocês me deram várias dicas, eu fui testando e desligar, desabilitar o código, salvar o jogo, desabilitar o código e dar load no jogo. Não tem resetar o jogo normalmente. Resolveu, resolveu o problema. E vamos terminar a sério, né? Não precisamos mais desbloquear o modelo F de maneira não ortodoxa? Então agora podemos usar o modelo F de maneira normal. Então, já tá aqui liberado o Transerver. Vamos invadir o Covil de Albert. A gente só precisa usar esse código quando a gente não tem como desbloquear ainda o modelo, não tem? Chegou no local que tem o modelo, cara, acabou. Já desabilita o código. Porque ele vai causar um probleminha aqui perto. E o pior de tudo é que um de vocês me falou que essa solução pro problema era uma postagem de 10 anos atrás do Gamefax. Caramba! Realmente, ó aqui pro Gamefax, ó. Eu já peguei muita dica lá, velho. Tem dica antiguíssima que foi usada 10 anos depois. Valeu a pena eu quero fazer a dica? Valeu, olha aí. Não sei quem é o dono da dica, mas parabéns pra ele. E parabéns aí pra vocês que tentaram me ajudar do jeito que puderam. Cada um passando o conhecimento que tinha. De qualquer jeito, já fica aí a dica, né? Acionou! Acionou! Action replay! Conseguiu os itens que você quer? Desabilite o action replay. Senão pode gerar algum probleminha mais pra frente no jogo. Rapaz, eu acho que nunca passei por aqui de maneira normal. Eu sempre me transformava no... No Chrono Force pra passar aqui. Oi! Eu sou apto. Eu sei que alguns inimigos saem do chão aqui. Ei, essa lava... Esse negócio de calor aí no chão... Ele mata na hora, será? Eu não tô nem um pouco interessado em descobrir. Opa, palhaçada. Olha, ele fica ticando! Que sacanagem. É sério que todas essas pedras estão programadas pra cair onde eu tô? Sacanagem. Eu tô tomando todos os hits nessas pedras aí. E dos inimigos. Pode atacar que eu aceito. Eu tomo hit. Aqui é buraco? Ai! Sacanagem. Quando eu fui perceber que tinha um em cima de mim que não tomou hit... Sério? Eu voltei? O que é isso? O que é isso? Virou? Virou... Virou o Mega Man 9 isso aqui? Deixa eu arrumar aqui a posição do headset. Virou o Mega Man 9 não. Virou o Mega Man 11. Anda, anda, anda. Quando você morre, volta desde o começo, cara. As fases não tem checkpoint. Bem, se eu ficar voltando daqui toda hora, pelo menos eu recupero a vida. Eu já vou fazer uma coisa aqui. Já vou deixar a dica pra vocês. Chegar lá dentro da base... Vá pela esquerda. Porque se você for pela direita com o modelo F... Que é um lugar que você tem que se pendurar... Não vai ser fácil descer ali, não. Alguma dessas pedras cá explode. Outras... Outras ficam quicando. É, já vi que não é uma boa ideia, né? Olha, porrada, jogou de longe. Nem virar uma energia e não virou. Pera aí, eu tô com um tanque aqui? Tô com um. A luta contra Prometeus e Pandora... Sempre exige um tanquinho. Tá, deixa eu ver onde que essa energia caiu. Isso. O que que tem aqui embaixo, hein? Bom, se eu tivesse com o modelo... Se eu tivesse com algum modelo que use espada... Aquilo ali teria sido bem útil. Aqui é só metade do caminho, né? Nós vamos passar por uma etapa agora que vai ser pior. Cara, eu sempre fiquei com a sensação... Não tem algum evento onde a gente vai enfrentar um chefe aqui? Acho que não, né? Porque eu já teria visto se tivesse. Tá, agora o foco vai ser os meteoros de pega. Tudo que eu posso fazer é tentar destruir quem estiver no caminho. Ah, aqui já é o final, né? Tem um lugarzinho aqui que dá pra formar. Isso aqui me lembra a descida que tem lá no final do... Que tem na fase... Ah, perdi o tanque de energia. A descida lá do elevador gigante do Mega Miserum 3. Só que aquela fase é muito mais infernal. Boa, rapaz. É que foi legal. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Não pode desperdiçar, não. Ah, a habilidade tá invertida, né? Pera aí. Pronto. Tô acostumado a dar espadada com... Com ele. É legal ouvir a voz do dono do modelo falando de E-Trans, né? Ah, vou só mais uma. Não adianta eu ficar aqui muito tempo, não. Tá, faz um... Usa o tanque. E aí eu uso isso aqui pra recuperar. Muito bem. E pelo menos você não sai num prejuízo completo, né? Porque eu acho que aquela energia não iria voltar toda a minha vida. Ah, fora pela esquerda. Por favor. Bem mais seguro. Esse cenário é bem parecido com... Com a fase onde você enfrenta o discípulo da Leviathan, lembram? Aquele... Será que era um touro aquilo ali, né? Que bicho que era aquele? Ah. E pior que você toma o hit e... E você perde o tiro carregado. Ah. Opa, não podemos desperdiçar nada hoje. Deu difícil tomar dano desse bicho sozinho, né? Muito bem. Ótimo. Nossa, a gente tá enchendo muito tanque aqui. Peraí, vai ter um tubo grande lá no final, não vai? Vale a pena usar... Vou usar um pouquinho do tanque... Para completar a barra de vida e... Olha, enchemos dois tanques agora. Ótimo. Viu como que as coisas dão certo quando você joga bem? Eu tô gravando esse vídeo pra vocês na tarde de terça, cara. Pra... Então... Nesse momento... Enquanto eu gravo pra vocês, eu tô aproveitando pra deixar tudo pronto. Porque... Bem, vocês já sabem o resultado, né? Mas eu ainda estou gravando o vídeo, então... Eu não sei o que será apresentado na States of Play de hoje. Que eu chamo de Sony Direct. Até porque o evento é descaradamente copiado do Nintendo Direct, né? Mas tudo bem. Rapaz, eu tenho que ter que esperar energia. Não, acho que não vai ter energia aqui, não. Vai ter... É só isso. Ô... A esperança de eles trazerem... A esperança de eles trazerem os dois tanques do PS Vita pras plataformas atuais... É uma esperança que eu jamais vou perder. Muito bem, chegamos no final. E vamos encerrar essa fase aqui. Era pra eu ter feito isso aqui no outro vídeo, cara. Mas o... Deu aquele bug, né? Então vamos ver. Tomara que tenha algum anúncio de jogo que me interesse, pelo menos, né? Se tiver, vocês vão saber. Porque na hora que vocês assistirem esse vídeo... Eu já vou ter atualizado a telinha com os jogos futuros... Futuras compras pro canal, não tem? Cara, o Tennis of Arise tá ali desde que eu criei aquela listinha no ano passado, cara. Eu já tirei tanto jogo que eu comprei, né? De lá. E coloquei novos e o Tennis of Arise ainda está lá, coitado. É o que vamos ver. Prometheus! Pandora! E aqui nós descobrimos que Prometheus e Pandora fizeram maior destruição apenas pra conseguir descobrir onde estavam os modelos W e eles mesmos vão tentar acabar com o Game of Destiny. Eu nunca pensava que você encontraria esse lugar para nós. De nada, Pandora. Quer dizer, vocês me usaram? Como se atreve? O problema é que o Albert pergunta, né? Tipo, o que vocês pensam que eu tô fazendo? E aí na foto ele tá com cara de confiante, não tem? Existiu que ter redesenhado o Albert com uma carinha de preocupado, não tem? Matou na hora, velho. É isso que aconteceria se o humano normal fosse pego por eles, hein? Morte instantânea. Para ser derrotado pelo primeiro Mega Man que você já fez! Que legal para a esposa que você é! Cara, eu não posso cortar essa cutscene toda vez que eu chego aqui porque a dublagem do Prometheus em inglês é espetacular. O que está acontecendo? Você estava sendo usado por nós todo o tempo todo. Desde o dia em que nós nos acordamos, nós fomos Mega Men destinados a lutar com os outros. Para mais adicionar o plano de Albert insano para criar o Mega Man ultimado. Então nós decidimos tomar a revanagem de Albert. Revenagem? Nós encontramos muitos Mega Men e nos trouxemos para essa luta. Nós sabíamos que se fossem sucessos, Albert apareceria. E então você traçou ele, nos permitindo exaltar a nossa revanagem. Eu não pensava que esse jogo era o final. Ainda não acabou. Nós ainda estamos aqui. O burro que deixou por trás daquela esposa. Nós não podemos voltar nossos corpos antigos. Nós não podemos mudar nosso destino. Como será que eram os corpos antigos deles, hein? Rapaz, podia tranquilamente ter uma DLC com o gameplay deles, né? Depois que a gente já soubesse. Tranquilo, com umas fases diferentes, mas passando por todos os outros cenários. Só que o Hinafune não tinha. Ele não tinha essa mania de colocar gameplay extra, né? Isso é coisa mais de hoje. Esse jogo que ficou em 2008, naquela época não tinha muito disso, não. Ué, eu não consegui atingir ela. Rapaz, você não abre a guarda por nada, hein? Ai, eu vou morrer. Caramba, quase. Caramba, eu não consigo acertar ela. Caramba, eu não consigo acertar ela. Ah, consegui trombar em tudo. Estou com um tanque aqui? Cadê meu tanque? Oi, eu esqueci de repou o tanque Não acredito Porque acho que eu perdi aqui A chance de eu perder essa luta Cara, o modelo F arranca pouca vida deles Pelo menos quando eu estou jogando Cara, eu não lembro desse ataque aí não Oi, oi Caramba, eu vou morrer Essa fruta nem era minha Nossa, eu nem lembrava desse ataque deles aí Ai, não acredito que ia conseguir vencer Caramba Se eu tivesse com o tanque e eu Eu teria vencido tranquilo, mas Comi o bolo dos outros Comi a laranja dos outros Caramba Isso é verdade Mesmo você pode ver que essa luta é sem importância Os mavericks terrorizam humanos E em turno Model Ws absorvem Absorvem essa anguia Albert usou a lesão como fronte Para ir para escolher os escolhidos Um mundo onde Mega Men É criado para destruir os outros É Tudo para a satisfação de Albert É É É tudo uma farça Albert preparou tudo Nesse mundo De acordo com o seu próprio plano Ele disse que Mega Men É a evolução natural do homem Não me faça rir Que um épico Problema é que ele não percebeu Que ele estava se desesperando Nessa hora Eu vou demolish Esse todo mundo Eles se desesperaram Nesse ponto Pela raiva E acabaram sendo pegos Pelo Model W Caramba Eles deram muita energia E aí Será que eles iriam reaparecer No ZX3 Cara Ah E se desse para a gente pegar O DNA deles ali Para ter o modo O modo Pandora E o modo Prometeus No futuro no canal Pera aí Não tem algum código Para jogar com eles Não? Não né Acho que eles realmente Não são jogáveis Prometeus Pandora Você tem centímetros De angro Sufere De angro E de insano De séculos Rapaz Pelo menos eles tiveram uma vida Uma vida longa Você tem batalhas Contra outros Mega Men Me deram o dinheiro Que eu preciso Essa voz No way Master Albert So Who wasn't The Prometeus Defeat? That Was a decoy A dummy body That worked As one of the Sage Trinity In my stead I am Dr. Albert Number triple zero The original The original This me Is the genuine article The real Master Albert É, ruivo, né? Ou tem o cabelo azul I am I am I am I will become The ultimate Mega Man And the plan Will be Complete This place will last long We need to hurry and get out of here What Prometheus And Pandora What are you saying? We can't carry both of them If you don't make it We are going to deal with Albert Pera aí, o que o Albert poderia fazer contra a gente nesse momento, hein? Será que ele já poderia se transformar? Porque aquela primeira forma dele só era possível por causa do Ragnarok, né? Beleza, só vamos entregar aqui a missão Se é que entrega a missão, né? Não, é só pra... Bem, como eu vou ter que dar uma farmada em energia Vamos terminar esse evento logo Pra eu poder dar uma farmada antes do próximo vídeo Porque a gente, cara, vencer todos os chefes de uma vez com o modelo F não vai ser fácil, não Opa Cara, que desperdício, cara Poderia ter fase de aviãozinho aí Ou o personagem dentro de um avião Ou o personagem voando pra chegar até o Ragnarok Desviando de todos esses robôs aí no ar O Albert deve estar dentro Diga, é aquele avião ainda no campo do Hunters? Me dá para lá Não há nem um ainda Os Mavericks destruíram todos Não há nada que podemos fazer Não há nem um avião Não há nem um avião Não há nem um avião Tá bom, esse é o aviso pro jogador e não pro Grey Muito bem Agora sim Podemos salvar e encerrar o vídeo Rapaz, essa gravação aqui não ficou Não ficou pequena não, hein Acompanhar as cutscenes e morrer tanto na fase Ainda rendeu um videozinho gordinho Mas o próximo vídeo vai ser o sofrimento total Porque matar todos os chefes lá, cara O boss rush com o modelo F não vai ser fácil Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseos do Catinho O link tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já tão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau